E aí Tem o podcast dele nichado com a torcida do Vasco Bem bacana Mas você quer duas mil pessoas, então likes Então tem likes aí pessoal, por gentileza E aí ontem Nesse podcast Você via, claro, a manifestação Muita gente Estava arrebentando de audiência Parabéns para ele pelo trabalho que ele faz Você sabe qual é o nome de consenso Que estava escrito ali, né? Qual é? Cuca Mas o Cuca não vai votar Mas é isso que está Ele está no momento muito delicado na carreira dele Sim, não vai votar Mas a torcida do Vasco Em grande maioria, não era um pouco A torcida se diz, os que estavam no podcast Porque a gente não pode... É um recorte, claro que é uma amostra É só uma pequena amostra de que Assim, eles lá falavam do Jorginho Eu já não concordo Acho que aí seria um tiraço no pé do Vasco Jorginho nunca fez um grande trabalho Ah, ele fez um trabalho no Vasco Tanto é que ele fez um bom e um péssimo trabalho do mesmo ano Campeão e cai rebaixado Foi vice-campeão na Sul-Americana pela ponte Enfim, não, 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 zero E como pessoa também Eu tenho N restrições desse cidadão Agora, é... É, tenho mesmo Total Exatamente, não se dá bem com ninguém Não, mas isso aí Mas isso aí O dia que ele saiu aqui Tava um sol danado Ele tava brigando com a sombra dele Eu vi aqui Não, não, não Então já chegava o momento Fazia um carinho dele Mas isso aí é... Coitado Vem aqui Aqui você ama a gente, né? Você gosta de nós, né? Eu acho que... Alguma coisa eu ajudei aqui nessa mesa Um pouquinho também, né? Ajudou, ajudou Graças a Deus Agora vamos lá, vamos lá Todo mundo vai com a camisa da Itália Então assim A questão toda É a delicadeza do momento que ele vive Que é muito difícil Mas se a gente pegar De nomes à disposição É o melhor Não adianta, mas esquece 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 Aí o segundo nome Seria o Rogério Ah, eu iria com o Pedrinho Rogério tem identificação Eu iria com o Rogério Eu acho que o Rogério vai ser o nome Eu... Eu... O Rogério Nós estamos aqui Desculpa o Barbieri, hein? Nós estamos demitindo o Barbieri Antes dele ser... Ah, mas o Barbieri Não dá, não dá Eu tenho que analisar a realidade Eu acredito que isso vai acontecer essa semana Rogério, você não é um bom treinador Ele não é um bom treinador Ele é do nível do Barbieri Eu acho o contrário Ele é do nível do Barbieri E outra coisa O ambiente com ele é ruim Aí é o problema Não é conhecimento Eu acho que é conhecimento também É gestão Eu gosto do Rogério Ele conhece Ele conhece Mas por que o ambiente no Fortaleza foi bom? Porque no Fortaleza Ele olhava os jogadores de cima pra baixo Exato Quando ele chega num time grande No Vasco talvez ele olhe de cima pra baixo Não sei Chega no Flamengo Ele olha de baixo pra cima É Entendeu? Chega no São Paulo Ele tem que olhar Apesar de ser o Rogério Senna No Cruzeiro Com aquele time vencedor Ele olhava os caras de baixo pra cima Os caras do Flamengo gostavam dele Mas no São Paulo Ele olhava de cima pra baixo Ele olhou tanto de cima pra baixo Que ele afundou os caras Não pode ser assim Ele tem que dosar O Marco Aurélio falou isso Na entrevista que ele deu pra você Sobre quem é o Rogério Quando ele mudar O jeito dele A personalidade dele É difícil? É claro que é Não vai mudar É difícil Mas se ele for uma pessoa Um pouquinho mais maleável Ele precisa ser mais positivo Ele precisa ser um cara mais positivo A gente vai falar sobre o Flamengo